Eita amor tão inocente Eita amor inconsequente Esse amor que mata a gente Eita amor que não aprende Meu amor não se arrepende Meu amor não se defende Eita amor que vai com tudo Esse amor que abala o mundo Eita amor que vai na alma Eita amor que não se acalma Eu canto pro amor A minha paixão Me deixa na mira Às vezes me atira em pena de ilusão As coisas do amor Meu peito é um aprendiz Passa o que meu coração me diz Eu canto pro amor A minha paixão Me deixa na mira Às vezes me atira em pena de ilusão As coisas do amor Meu peito é um aprendiz Passa o que meu coração me diz Eita amor tão inocente Eita amor inconsequente Esse amor que mata a gente Eita amor que não aprende Meu amor não se arrepende Meu amor não se defende Eita amor que vai com tudo Eita amor que abala o mundo Eita amor que vai na alma Eita amor que não se acalma Eu canto pro amor A minha paixão Me deixa na mira Às vezes me atira em pena de ilusão As coisas do amor As coisas do amor Meu peito é um aprendiz Passa o que meu coração me diz Eu canto pro amor A minha paixão Me deixa na mira Às vezes me atira em pena de ilusão As coisas do amor Meu peito é um aprendiz Faça o que meu coração me diz Faça o que meu coração me diz Alô bateria Maravilha de festa Obrigado legal Vamos juntos Eu que te agradeço Eita amor tão inocente Eita amor tão inocente Olho, olho, olho